Sejam bem-vindos ao Cienciando Animal. Hoje iremos descobrir curiosidades incríveis sobre os bichos mais fascinantes do nosso planeta. Você já ouviu falar do peixe palhaço, que vive em anêmonas venenosas? Os peixes palhaço têm uma relação simbiótica com as anêmonas do mar, imunes ao veneno delas, e encontram proteção entre seus tentáculos. Você sabia que os patos têm pés à prova d'água? A estrutura das penas dos patos e uma secreção oleosa nas penas ajudam a manter seus pés secos, permitindo que nadem confortavelmente. Sabia que os cães têm impressões digitais únicas em seus narizes? Assim como os gatos, cada cão possui um padrão de linhas únicas no nariz, tornando-o único e identificável por meio de sua impressão digital canina. Você já ouviu falar dos camarões pistola que produzem bolhas de som supersonicas? Camarões pistola podem produzir bolhas de som supersonicas com suas garras, que atingem velocidades incríveis e podem atordoar suas presas. Você sabia que os coelhos têm um apêndice vestigial chamado evermiforme? O apêndice dos coelhos não tem uma função conhecida e é considerado vestigial, semelhante ao apêndice humano. Sabia que os elefantes podem ouvir sons infrassônicos que os humanos não percebem? Elefantes podem comunicar usando sons infrassônicos, que são muito baixos para serem ouvidos pelos humanos, mas que viajam longas distâncias. Muito obrigado por terem ficado conosco no Cienciando Animal, te espero aqui para mais curiosidades fascinantes. Até mais!